Olha, com hospitais lotados na Grande João Pessoa e também no Sertão, pacientes são transferidos para Campina Grande. A gente já tinha falado isso há pouco tempo, né, de João Pessoa, né, mandando também aí pacientes para Campina Grande, mas o Sertão também está com o mesmo problema e a gente vai a mais informações com o Lorialson Alves, que nos traz detalhes. Lorialson. É isso mesmo, Robson. Como a gente já havia falado aqui, hoje as notícias do Covid estão rolando solta, né? A gente vê que está cada vez mais se preocupando. O Hospital de Campina Grande está recebendo pacientes de João Pessoa e do Sertão da Paraíba, né, já que está com seus leitos menos ocupados. O diretor técnico de Campina Grande, John Bizei, informou que recebeu as sete solicitações de vagos no hospital nas últimas 12 horas. Segundo ele, a maior parte das solicitações vem da primeira macro-região, que inclui a região metropolitana de João Pessoa. Outros pedidos vêm do Sertão do Estado. A exemplo de Picuí, Solânia, São José do Sabuji e Santa Luzia. Atualmente, o Hospital das Clínicas, Robson, está com 73% dos leitos de UTI ocupados, tendo apenas 8 leitos disponíveis. Gente, os leitos de enfermaria, 12 estão ocupados e 18 disponíveis. De acordo com o diretor do hospital, outros leitos podem ser ativados se houver necessidade e o hospital estiver pronto para atender qualquer pessoa da região e do Estado da Paraíba. Bem preocupando as notícias hoje do coronavírus, viu, Robson? Tchau, tchau. 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 E aí